Um bairro alto aos seus amores tão ligado Quis um dia dar-me as vistas E saiu para os portadores e mais do fado Para fazer suas conquistas Deixem as ligas e gelas, mas não abrem as janelas O que o doem sobre-santo Gritaram mais a tua silêncio Vem a Lisboa, vai cantar o bairro alto do ar Provas antigas, são tão loucas Andam cantigas, só mais tarde do tempo em boca Tristes vizadas, a encumiar Andam gritadas, a chupir de mal e tal Para vocês Não é tão rica, só dá-me as bocas Andam cantigas, a gravar do tempo em boca Tristes vizadas, a encumiar Andam gritadas, a chupir de mal e tal E por isso é que o seu fama de moleque Por condão ao fatalista Atiraram com alarma com o frango Por ser nova sertadista Hoje são doze e velhinhos Recordando com carinho E por isso é que o doem sobre-santo Para cobrir a sida sua Ainda bem para o meio da rua Cantar as suas coisas Trovas antigas, são tão loucas Andam cantigas, a bailar do tempo em boca Tristes vizadas, a encumiar Andam gritadas, a chupir de mal e tal Trovas antigas, são tão loucas Andam cantigas, a bailar do tempo em boca Tristes vizadas, a encumiar Andam gritadas, a chupir de mal e tal Trovas antigas, são tão loucas Andam cantigas, a bailar do tempo em boca Tristes vizadas, a encumiar Andam gritadas, a chupir de mal e tal Obrigada 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 Obrigada